Já está disponível a primeira lista de designação dos alunos pré-matriculados na Rede Municipal de Dourados. Os responsáveis têm até amanhã para efetivar a matrícula. Quem volta aqui ao BM é o repórter André Barbosa. André, como ter acesso a essa lista? Bom dia novamente. Perusca, bom dia novamente. Essa lista está disponível no site da Prefeitura. Então, essa primeira designação é para os alunos pré-matriculados em escolas e também nos Centros de Educação Infantil, o CEMES da Rede Municipal de Ensino. Essas respectivas escolas já foram selecionadas pelos pais ou responsáveis por esses alunos durante uma opção escolhida na hora do cadastro da pré-matrícula. Lembrando que essas matrículas devem ser confirmadas presencialmente até amanhã, dia 18 de janeiro. Caso o interessado aí perca esse prazo, ele automaticamente perde a vaga, viu? Então, os alunos que não tiveram os nomes divulgados agora nessa primeira lista, nessa primeira lista, eles têm até a partir do dia 22 de janeiro agora até o dia 29 para que esse nome saia aí e eles possam fazer essa confirmação. Outras informações, elas podem ser obtidas aí através do WhatsApp da Secretaria de Educação Municipal aqui de Dourados, a CEMED. Então, anota o número aí, 67996893056 e também pelo 981630661. Eu vou repetir os números, 996893056 e também o 981630661. A gente lembra que aqui em Dourados são pelo menos 46 escolas na educação municipal e também 39 CEINS que atendem cerca de 49 mil alunos. Eu volto com você, Verusca. Obrigada, Vila André. Bom dia pra você, uma ótima quarta-feira.